Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! 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 Amém. 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 As minhas transgressões Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de Vossa face Nem retireis de mim o Vosso Santo Espírito Dá-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com o Espírito generoso Ensinarei Vosso caminho aos pecadores E para Vós se voltarão os transviados A morte como pena libertai-me E minha língua exaltará Vossa justiça Abre meus lábios ao Senhor para cantar E minha boca anunciará Vosso amor Pois não são de Vosso agrado os sacrifícios E se oferto um holocausto rejeitais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Sede benigno com Sião por Vossa graça Reconstruí Jerusalém e os seus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em Vosso altar Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Aceitareis o verdadeiro sacrifício No altar do coração arrependido Será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Senhor Deus de Israel Ó Salvador Deus escondido realmente Sois Senhor Todos aqueles que odeiam Vosso nome Como aqueles que fabricam Os seus ídolos Serão cobertos de vergonha e confusão Quem salvou a Israel foi o Senhor E é pra sempre esta sua salvação E não sereis envergonhados e humilhados Não sereis eternamente pelos séculos Assim fala o Senhor que fez os céus O mesmo Deus que fez a terra e a vi que sou E a criou não para ser como um deserto Mas a formou para torná-la habitável Somente eu sou o Senhor e não há outro Não falei as escondidas em segredo Nem falei de algum lugar em minho as trevas Nem disse a descendência de Jacó Procurai-me e buscai-me inutilmente Eu porém sou o Senhor Falo a verdade E anuncio a justiça e o direito Reuni-vos, vim de todos, achegai-vos Pequeno resto que foi salvo entre as nações Como são loucos os que levam os seus ídolos E os que oram a uma estátua de madeira Há um Deus que é incapaz de o salvar Apresentai as vossas provas e argumentos Deliberai e consultai-vos uns aos outros Quem predisse essas coisas do passado Quem revelou há tanto tempo tudo isso Não fui eu o Senhor Deus e nem um outro Não existe outro Deus fora de mim Sou o Deus justo e salvador e não há outro Voltai-vos para mim e sereis salvos Homens todos dos confins de toda a terra Porque eu é que sou Deus e não há outro E isso eu juro por meu nome e por mim mesmo É verdade o que sai da minha boca Minha palavra é palavra irrevogável Diante de mim se dobrará tudo o joelho E por meu nome é onde jurar todas as línguas Só no Senhor está justiça e fortaleza Ao Senhor hão de voltar envergonhados Todos aqueles que o detestam e o renegam Mas será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Vim de todos ao Senhor Com cantos de alegria Aclamai o Senhor Aclamai o Senhor a terra inteira Servi ao Senhor com alegria E já ele cantando jubilosos Sabe que o Senhor só ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos seus Nós somos seu povo e seu irmão Entrai por suas portas dando graças Em seus átrios com hinos de louvor Dá-lhe graça seu nome e bem dizer Sim, é bom o Senhor e nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vim de todos ao Senhor Com cantos de alegria Eis que diz o Senhor Para chefe será escolhido um dos seus E o soberano sairá do seu meio Eu o incitarei E ele se aproximará de mim Sereis meu povo E eu serei vosso Deus Que o universo rejubile E dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Que o universo rejubile Que o universo rejubile E dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Justiça e paz se abraçarão Pois o Senhor há de chegar Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Que o universo rejubile E dê gritos de alegria Pois o Senhor há de chegar Pois o Senhor há de chegar E será o nosso Rei Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou E libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvarmos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De conceder De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eis que vem o Deus e homem da casa de Davi E será o nosso Rei Aleluia Aclamemos com alegria a Deus nosso Pai Que por meio de seu Filho Revelou aos seres humanos a sua glória E digamos Senhor, glorificado seja o vosso nome Fazei, Senhor, que aprendamos a nos acolher uns aos outros Como Cristo nos acolheu para a glória de Deus Senhor, glorificado seja o vosso nome Comulai-nos de toda alegria e paz em nossa fé Para caminharmos na esperança e na força do Espírito Santo Senhor, glorificado seja o vosso nome Ajudai a todos, Senhor, segundo a imensidade de vossa compaixão Ide ao encontro daqueles que, mesmo sem saber, vos esperam Senhor, glorificado seja o vosso nome Vós chamais e santificais os eleitos Perdoai as nossas culpas e admiti-nos no reino da eterna bem-aventurança Senhor, glorificado seja o vosso nome Antes de participar do banquete da Eucaristia Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou O Senhor, glorificado seja o vosso nome Amém O Senhor, glorificado seja o vosso nome Ele limita em nomes de vida nossa Segundo nós dimitimos de vitória e dos nostres E que nos educas em tentações Ele limita em nossa alma Despertai, Senhor, vosso poder e vinde Para que vossa proteção afaste os perigos Aqui nossos pecados nos expõem E a vossa salvação nos liberte Vós que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus Ó Virgem Mãe Imaculada Amém Tu que és bela, doce e terna A Ti recorremos com confiança filial Nós que temos o coração lanchado Pelo pecado Pelo pecado E de forma tão inconstante Seguimos Teu amado Filho Jesus Filho Jesus Filho Jesus Filho Jesus Filho Jesus Filho Jesus